Galera, não deixe de fazer seguro para sua moto ou seu carro, o canal tem parceria com a Suhai, a melhor seguradora de veículos do Brasil. E para usufruir do desconto, basta acessar o link na descrição ou no comentário fixado no topo. Agora bora para o vídeo. Bom dia meus amigos, olha a máquina que nós estamos aqui, aqui é o canal Juninho 03, bom dia, estou aqui a convite do Juninho, meu grande amigo, eu sou piloto profissional, estamos aqui em uma rodovia, em um horário com muito pouco movimento, bem segura, e nós vamos experimentar um pouco essa máquina aqui, Ducati Panigale V4S, ela está com um escapamento full da Spark, filtro DNA, relação original, o resto é tudo original. Tá bom? Sou conhecido aqui pelo 007 Bond, James Bond. Tá bom pessoal? Juninho, um grande abraço meu irmão, Deus te abençoe sempre, abençoe seu canal aí. Pessoal que está olhando esse vídeo pela primeira vez, compartilhe aí, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque o Juninho está sempre trazendo grandes informações, informações importantes para o canal e para todos os motociclistas. Tá bom? Olha que máquina linda. Vamos acelerar um pouquinho? Vamos comigo? Olha aí. Sem movimento, e nós vamos acelerar um pouquinho aqui. Motor V4 Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, Juninho! Grande abraço meu amigo! Satisfação, tá aqui, podendo contribuir com o teu canal. Agneia muito forte. Tchau, tchau, tchau.